Que a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes à parte. Oi gente, bem-vindos a mais um Plenamente. Não estou no Brasil, mas diretamente daqui onde eu estou, apresento para vocês a inauguração da CKF Decor, que ocorreu agora no dia 19 de setembro, aí na nossa cidade, Campos de 50 Casas. E mesmo não podendo estar presente, eu desejo tudo de melhor para a CKF, que a CKF cresça cada vez mais e realmente tem crescido. E vocês aí, assistam o programa que vocês vão gostar. Tchau, tchau! Música Mais uma noite aqui no evento do Grupo CKF, a gente está a fazer uma entrevista aqui com o nosso cliente e amigo aqui, o Ronan. E aí Ronan, o que você está achando aí? Fábio, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui na CKF, CKF Design. Parabéns e por essa loja, esse empreendimento novo de vocês. E cliente, e não só cliente da construção, CKF Construtor, mas também da CKF Design. Também fechei uma parceria com vocês na construção dos móveis planejados na minha casa. Estou muito satisfeito, estou muito satisfeito com os móveis e parabenizo vocês, amigo, porque realmente nesse mercado tem muitas lojas aí, mas com esse preço diferenciado e qualidade que vocês estão oferecendo e com essa CKF Design, é algo diferente que tem na nossa cidade. Parabéns para todos aí da CKF. Sou a Annalise, arquiteta da CKF Design e estamos inaugurando a nossa loja aqui na Vida Pilinca 433. Estamos aguardando vocês para conhecer o nosso showroom, que fizemos com muito carinho para vocês. Olá, nós estamos aqui na superinauguração da CKF Design. Eu sou o Ramon e essa é a Letícia, nós somos irmãos e arquitetos e parceiros da Construtor CKF e da CKF Design. Pessoal, noite de festa aqui, estamos aqui com o nosso parceiro de sempre em todos os eventos aqui, o Fernando da Teluzi, a nossa amiga aqui, a Rogéria, e o nosso parceiro aqui, o patrão aqui, o Rodrigo. Fala aí, Rodrigo, como é que está sendo aí para receber esse pessoal todo? Vaval, para a gente é uma grande satisfação receber os clientes, os amigos e principalmente estar junto mais uma vez com os grandes parceiros que a gente tem. A Rogéria está aqui representando o Carlos, que é um grande parceiro nosso, da Slim Home, uma excelente empresa aqui na cidade de decoração, fica ali na rua da Delegacia, ao lado da Delegacia, todo mundo já conhece. E o nosso amigo Fernando da Teluzi, móveis de Vime, excelente qualidade, ele está sempre junto com a gente nos eventos, presente porque eles têm tudo a ver com a CKF, com o que a CKF busca para os clientes da CKF. São clientes de casa-prêmio, de condomínio fechado, e eles fornecem exatamente esses produtos, tem tudo a ver com os nossos clientes. Beleza, eu na verdade, o Fernando vai falar um pouquinho aqui, mas ele não vai falar na verdade tudo não. Mas a Teluzi e o Grupo Outside, nós estamos bolando alguma coisa, e isso também é fruto aqui do nosso amigo, o Rodrigo da CKF, porque na verdade foi através dessa relação que eu conheci o Fernando, né? E esse cara aqui não tem jeito, você encostou do lado dele é coisa boa, isso ele tem o estigma do bem, então é isso aí. E eu estou muito feliz hoje, o Fernando já acompanha a gente em vários eventos, você precisa conhecer, eu sei que estão indo sempre ao shopping aí no Boulevard, é mais fácil na entrada logo ali você ver, porra, a Teluzi você vai ficar encantado com tudo que ele tem. E assim, a Angélia que está bem, né? Com todos os produtos dela, que ela vai poder falar um pouquinho agora do que o pessoal pode ir lá visitar. E o Fernando vai dar uma pala, mas não fala tudo não, Fernando, para a gente depois anunciar. Pois é, a Isley Home, ela fica na rua Barão de Miracema, 237, a gente trabalha com sala de cinema e decoração agora, né? Então nós trabalhamos no sofá, com tapetes, com adornos, e a gente leva tudo no condicional, monta sua casa, deixa de um dia para o outro, para você analisar se é isso mesmo, não gostou, a gente volta, troca por outros tons, é um diferenciado. Então a gente trabalha com horário marcado, mas pode visitar a Isley Home, que tem peças lindas, tendências, tá bom? Estamos aí para servir vocês e no que precisar. Valeu, Rogério. A Teluzi Móveis é uma empresa que fabrica, tem fábrica aqui na região, em Campos. Nós fabricamos móveis externos, área externa, material resistente à chuva, ao sol, e fabricamos sob medida os móveis. E é um prazer estar aqui, prestigiando o Rodrigo, a CKF, que é um grande parceiro, estamos sempre juntos. Parabéns pelo evento, por mais um empreendimento, tudo de bom. Isso aí, pessoal, aí a festa continua. Mais novidades aí depois, não só da CKF, mas da Isley e também da Teluzi. E o grupo outside, podia faltar, tem que estar no meio de vocês aqui sempre, para poder a gente prestigiar. Valeu, pessoal, estamos juntos. Nosso plenamente chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado do lançamento da CKF Decor. E desejo que seus sonhos sempre se realizem. Porque a vida é assim, sonhar e realizar. Um beijo e até a próxima. Você nem sabe. Meu filho começa a fazer inglês semana que vem. Quando você fala fazer inglês, soa tão antigo quanto dizer fazer ginástica. Inglês? Que moderno! Tem que pensar no futuro dos filhos, né? Hoje em dia, não dá para fazer só inglês. É por isso que na cultura, seu filho conversa com pessoas de outros países, aprende a se expressar em público, cria projetos de cidadania e muito mais. Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Entenda a diferença em culturainglesa.net Você conhece a tecnologia de energia fotovoltaica? É uma energia limpa que usa o sol como maneira de fornecer eletricidade. Painéis fotovoltaicos capturam luz solar para gerar energia elétrica, que então é passada para inversores. Estes inversores funcionam em conjunto com a rede elétrica a fim de fornecer uma fonte de energia segura e estável para alimentar os aparelhos de sua casa. Quando devidamente instalado e em funcionamento, o sistema de energia fotovoltaica se torna a melhor opção em conjunto com o meio ambiente e ainda garante uma redução que pode chegar em até 100% dos gastos com sua conta de luz. As placas captadoras deste tipo de energia comercializadas pela Synergix usam materiais de alta captação energética feitas de silício, fazendo com que seu investimento tire o máximo de proveito da luz solar. Além de funcionar também em dias nublados, a alta eficiência das placas faz com que a energia também possa ser guardada e reaproveitada, deixando-a com a maior qualidade no mercado. Esse é o poder que o investimento bem pensado pode fazer pelo seu comércio, indústria, residência ou da sua propriedade rural. Visite o nosso site e solicite grátis o orçamento www.synergix.com.br Synergix. Consultoria e projetos ambientais. Misak Mitsubishi, sua concessionária em Campos dos Goitacazes e Macaé. Venha conferir os nossos veículos mais desejados no momento com promoções imperdíveis de seminovos, com garantia de sua concessionária que já atua em nossa cidade há mais de sete anos. Venha você também para Misak Mitsubishi. Paraná da Campista. Aqui você encontra o melhor do nosso doce campista. Mariola de banana e de vários sabores. E a famosa bala de banana. E em breve, breve, você também encontrará a linha Zero. Venha você também conhecer a fábrica de mariolas e doces Baraná da Campista. Música Quando quiserem comer um docinho, aqui pertinho de vocês, aqui em Campos, em Guarulhos. Música 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 Que a vida é trimbala parceiro e a gente é só passageiro pra X a parte. Música 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 Música